olá Eita Tá dando uma de sete almas? HAHAHAHAHAHA Tô tô pra, tô pra botar uns fogos caramuru lá atrás dele Botar uns fogos caramuruas na traseira dele Lá pra frente, lá pra cá? Isso, vamo lá Vamo lá. Baixinho né? Tá ouvindo? Agora sim! Agora o sol compareceu Agora o avião ficou verde e cinza Vamo lá 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 Lembra aquela passagem que você fez naquele dia em cima dos pinheiros ali? Sim Vamos repetir ela aí Vamos lá Agora tá claro, agora tá bom de ver o avião Vamos lá agora na passagem dos pinheiros Vamos lá Eu vou ficar aqui atroz que não te atrapalhe Já vai Vem pra cima ou no meio? Não, um pouquinho acima deles Assim Isso Parecendo que está encolado Bom demais De novo lá, de novo lá hein De novo pra cá? Isso Vê que você consegue passar paralelo Uma visão assim Tipo um palmo acima dos pinheiros Vou pegar o pinheiro de referência embaixo Entendeu? Mas aí ele vai sem virar hein Não, sem virar, reto Requinho Nivelado mesmo Você pode lançar paraquedas lá na selva Isso Bom Já volta Deixa eu dar uma olhada Não, só passar as minhas Não, só passar as minhas Já volta Abuzando Se abusou agora Bacana Abuzou, agora abusou E está registrado Vê se você consegue fazer uma passagem Bem no centro da pista De lá pra cá Que eu vou tentar pegar ele de frente De onde? É Segura pra direita Dá o motor Segura pra direita Segura pra direita Entra bem no eixo da pista Tá lá que eu vou pegar É como se eu tivesse Passado no eixo da pista Tá Tá, é a última passagem Um minuto Um minuto eu tenho Legal Então você passar Baixar o trem E pôs lá Olha o vento É doido Ah, vou sentir Legal Agora Você normalmente toca lá Pé da cabeceira, né? É Vou andar pra lá Pra pegar o toque dele Mais perto Um minuto eu tenho Ué Ué Ia tocar antes Só quer saber de voar Ia tocar antes Tava entrando no mato Não, fala assim Ia tocar no mato Ah, ia tocar no mato? Ia É, eu vi que você estava bem baixo Tava entrando no mato Você vai passar nesse sentido? É Então tá Eu esqueço, vai Ai, ai Barru demais, ué Exagera da bateria não Você ultrapassou o tempo O que é melhor que ele pôr tocar lá O foco borrou Ah, vai